Do dia 9 de outubro ao dia 9 de novembro, o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima estará recebendo a exposição Joias do Sertão Baiano. Essa ideia surgiu a partir de uma iniciativa de Rose Fonseca, que é a curadora dessa exposição. Eu fui talvez o primeiro artista que ela contactou, ela morava na Argentina na época, isso há seis anos, mais ou menos, desde quando começou a se pensar em uma exposição que pudesse contemplar a Vitória da Conquista. Além de homenagear o município de Vitória da Conquista e apresentar os trabalhos dos artistas, a exposição Joias do Sertão Baiano se configura como um espaço de valorização à cultura da região. E a minha vontade era de expor aqui no Centro de Cultura. Então, essa exposição, uma coletiva com 15 artistas, artistas renomados, artistas consagrados, e a gente poder mostrar através da minha obra de arte, eu falo assim, do meu trabalho, o nosso café, eu também sou cafeicultora, então é uma joia do sertão. A exposição Joias do Sertão Baiano estará aberta ao público no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima até o dia 9 de novembro. As situações acontecem das 9 da manhã às 9 da noite. Durante o período de exibição, estarão expostas pinturas, fotografias e esculturas de 15 artistas. Entre eles, o pintor e escultor J. Murilo é o grande homenageado. O J. Murilo, ele era um dos participantes desse projeto, como eu disse, e vinha sempre nas reuniões, a gente estava ali projetando essa exposição. E o J. Murilo se despede da gente, do campo físico aí, então ele passa a ser um homenageado da gente. As obras expostas refletem as particularidades e técnicas de cada artista. Mas grande parte delas carrega em si algo em comum. A referência ao sertão e ao povo nordestino. A gente tem aí uma, vamos dizer assim, uma safra de artistas muito criativos, né? Tanto na fotografia, na pintura, na escultura. A gente tem aí uma, vamos dizer assim, uma safra de artistas muito criativos, né? A gente tem aí uma, vamos dizer assim, uma safra de artistas muito criativos, né?